Olá, minha gente, estamos de volta e eu quero lembrar que nós continuamos aqui refletindo sobre as propostas do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, formuladas pelo Partido dos Trabalhadores em parceria com a Fundação Perseu Abramo. Eu queria, antes de tudo, lembrar que é importante que você se inscreva no nosso canal, que curta as nossas postagens na fanpage, que acione o sininho lá no YouTube, que faça comentários, sugestões, para a gente continuar podendo estabelecer um diálogo mais, digamos assim, eficiente entre o que a gente vai discutindo aqui e o que, de fato, interessa a vocês, nossos amigos, nossas amigas. Hoje vamos falar sobre as medidas para garantia de acesso a bens comuns. O primeiro tópico é sobre a garantia de acesso à energia elétrica e ao gás. Propomos alterar para 100% os percentuais de descontos aplicados aos beneficiários da tarifa social de energia elétrica no período de pandemia. Em relação ao gás liquefeito de petróleo, ele é consumido em 96% dos domicílios do país, conforme dados da ANP, que também apontam o botijão de 13 quilos como o recipiente mais utilizado no abastecimento dos lares brasileiros. Dada a sua importância, principalmente para as famílias de baixa renda, historicamente os governos promoveram políticas específicas ou subsídios para viabilizar a compra do GLP a preços mais acessíveis. Nesse contexto, duas medidas são fundamentais. Fornecer o botijão de gás liquefeito de petróleo de 13 quilos às famílias de baixa renda a preço de custo. E segundo, implementar uma política de subvenção do GLP nos moldes da subvenção de óleo diesel para caminhões de carga para as demais faixas de renda. O segundo tópico é sobre a garantia de acesso à água e saneamento. Propomos a suspensão do corte de ligações de água por inadimplemento enquanto durar a pandemia. A crise econômica não pode impor às pessoas a restrição de acesso a um serviço essencial e imprescindível, ainda mais na conjuntura atual, que exige a constante higienização das mãos. Os operadores de saneamento adotam critérios diferenciados para o acesso às tarifas sociais. Os inscritos no Cadastro Único e os beneficiários do BPC devem ser o critério mínimo a ser considerado pelas empresas de saneamento. Propomos também que os prestadores de saneamento garantam a isenção do pagamento das contas de água para as famílias com direito à tarifa social, sem o limite mensal de consumo. Alguns prestadores têm garantido a isenção apenas para a faixa até 10 metros cúbicos por mês, volume insuficiente para atender, segundo as recomendações da ONU, as necessidades mínimas da grande maioria das famílias que se incluem na condição de beneficiário da tarifa social. É necessário também desenvolver, durante a pandemia da Covid-19, planos emergenciais de garantia de fornecimento de água, em especial para populações vulneráveis, incluindo pessoas em situação de rua. Somos contrários ao processo de privatização das empresas de água e saneamento, que decorre especialmente do veto do governo Bolsonaro contra as renovações de contrato, o que na prática privatiza as empresas estaduais. O terceiro tópico é sobre a inclusão digital e garantia de acesso à banda larga. Diante da essencialidade dos serviços prestados por meio da internet, o acesso em banda larga, fixo ou móvel, ganha status de direito fundamental na atualidade. Tal situação ficou ainda mais evidente em função do isolamento social adotado para combater a pandemia. Devido ao isolamento físico obrigatório, a internet em banda larga passou a ser ainda mais demandada, tanto pelo aumento exponencial do trabalho em casa, o home office, quanto pela substituição das aulas presenciais, pelas plataformas online, nas redes públicas e particulares de ensino em todos os níveis. Não basta fortalecermos as políticas de implantação de infraestrutura nas regiões economicamente não competitivas. É essencial criar subsídio à conectividade de famílias de baixa renda, especialmente as assistidas no âmbito do Cadastro Único e outros programas sociais, uma vez que o acesso à internet como direito humano fundamental deve ser assegurado a todos. Nesse sentido, passa a ser inadiável habilitar o fundo de universalização do serviço de telecomunicações, que ainda permanece direcionado à telefonia fixa, assim como o do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, para que possam ser utilizados como garantia de acesso à internet em banda larga, que é a essencialidade do momento. O primeiro alvo desta estratégia de universalização da banda larga deve ser a rede de escolas públicas, acompanhada da criação de bibliotecas digitais do século XXI nas áreas periféricas e pobres, que assegurem apoio técnico, acesso a conteúdo digital amplo e dedicado, monitoria e segurança, para que os estudantes, membros de famílias de baixa renda, possam participar de programas de educação à distância. O quarto tópico é sobre a Amazônia e desmatamento zero. É necessário encampar a defesa do desmatamento zero na Amazônia. Condição fundamental e necessária para o processo de transição ecológica, ainda mais considerando que cerca de 90% do desmatamento da região é ilegal. Frente ao projeto atrasado e predatório do governo para a região, só há uma maneira de impedir que a situação se aprofunde ainda mais. Ampliando a mobilização da sociedade, inclusive com a participação de setores empresariais comprometidos com a meta do desmatamento zero e pressionando o Congresso Nacional para que adote medidas contrárias às investidas do governo Bolsonaro contra o meio ambiente. O PT, em conjunto com partidos políticos e organizações da sociedade civil, formulará um projeto de lei instituindo o desmatamento zero e o fim das queimadas na Amazônia como medida urgente e necessária. O futuro da Amazônia depende do papel dos territórios indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais e das unidades de conservação. Essas áreas representam mais de 50% do bioma Amazônia, fato por si só revelador da centralidade que devem ter em qualquer projeto para a região. Nesse momento, no entanto, esses territórios e seus sujeitos estão em risco e a principal tarefa é a defesa dos direitos conquistados e da possibilidade de realizarem seus projetos de vida. Além das medidas propostas, o PT deverá ampliar a denúncia de todas as formas de violação desses direitos, notadamente aquelas praticadas pelo governo Bolsonaro. A população da Amazônia precisa de um conjunto articulado de políticas públicas que fomente os polos de indústrias limpas, impulsione os serviços, o comércio, as micro e pequenas empresas e a agregação de valor aos produtos da floresta. A população da Amazônia tem todo o direito de desenvolver suas atividades econômicas, melhorar sua qualidade de vida, de forma compatível com a proteção desta reserva ambiental estratégica. Como todos sabemos, tudo isso é possível. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Muito obrigado. Até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Então, você pode contar.